Tanto a mountain bike como a Land Rover nasceram do mesmo propósito, possibilitar que você, ciclista ou motorista, chegasse mais longe. Nas montanhas eu estou acostumado a lidar com os desafios, mas hoje eu diria que a aventura também acontece no asfalto, no meio dos carros. No meio do mato, eu posso calcular os riscos e ter controle sobre a minha rota e minha velocidade. No trânsito, eu preciso estar sempre atento aos riscos que o outro pode representar a mim, e vice-versa. Quanto mais carros, mais cuidado. Mas dá pra gente mudar isso. Assim como no mountain bike precisamos estar em harmonia com a natureza, no asfalto, precisamos entrar em harmonia uns com os outros. Isso vale pra todo mundo. Ciclista, motorista, pedestre. No fim do dia, somos sempre os mesmos. Pessoas com planos e sonhos de ir cada vez mais longe. E quanto mais respeitarmos uns aos outros, mais seremos capazes disso.